Olá, tudo bom? Tudo em ordem? Hoje quero tratar aqui neste vídeo sobre a possibilidade de que o concurso da Polícia Federal, a prova, seja adiada. Legal? Então fique aí até o final, acho que você vai gostar. Ó, importantíssimo, você já me deve isso. Faça comentários, dê like no vídeo, me propague nas suas redes sociais e também inscreva-se no meu canal destravando o sininho. Legal? Faça isso aí, sem demora. Bom, eu sou, você que não me conhece, sou Daniel Pereira, Daniel Pereira Coates, sou treinador de concurseiros há uns 15 anos, sou advogado há uns 30, sou professor de Direito Público, fui servidor público, estou nessa história de concurso público há muitos anos. Legal? Bom, é... Ah, uma coisa importantíssima, gente, eu tenho livros interessantes sobre como estudar melhor para concurso público, como se preparar, estão todos aqui embaixo no link, e são muito mais baratos do que uma pizza média de fim de semana. Legal? Então dê uma olhada, aproveite bem esses preços promocionais. Ó, muito se fala, melhor, vou contextualizar. A Polícia Rodoviária Federal, né, então, ela tinha um concurso marcado para o próximo domingo, dia 9. E aí, ontem, numa ação popular lá no Distrito Federal, uma pessoa conseguiu uma liminar, eu até fiz um vídeo aí, deve estar num dos cards aqui em cima, dê uma olhada aí, e daí teve uma liminar suspendendo a aplicação da prova da Polícia Rodoviária Federal para, que seria exatamente no próximo domingo, dia 9. E por quê? Por conta da pandemia. Então, fique com essa informação aí. Bom, a prova da Polícia Federal, né, a prova da Polícia Federal, está marcada aí, se eu não me engano, isto, para o dia 23 de maio. Então, ainda tem um tempinho. O grande problema é que, com o adiamento da prova da Polícia Rodoviária Federal, e dicas de passagem, as duas provas, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Federal, serão feitas pela mesma banca. Então, com esse adiamento por conta da pandemia, muito se fala, agora nos bastidores, que também a possibilidade de adiamento da prova da PF seja bastante grande. Fala-se bastante sobre isso por conta do mesmo argumento. Inclusive, espera-se, eu estava lendo esses dias atrás, espera-se que ações, nesse sentido, sejam postuladas, sejam protocoladas na justiça especificamente sobre isso. Se é ação popular ou não, aí teria que ver. Bom, tanto é que, nos bastidores, depois eu vou deixar o link aqui dessa notícia, já se fala que o adiamento é considerado como certo, mas ainda não se teria uma nova data para o concurso da Polícia Federal. Veja, eu estou falando aqui no campo das conjecturas, no campo das ideias, para que você fique antenado, para que você fique esperto. E, aliás, concurseiro padrão, concurseiro raiz, é esse que está sempre se organizando em relação às notícias para poder estudar com maior eficiência. Então, e a notícia também que se fala é o seguinte, é que se não houver possibilidade de fazer essa prova ainda em maio, aí a banca e a Polícia Federal estariam estudando a possibilidade também de que a prova fosse aplicada a partir do segundo semestre, onde, naturalmente, esses problemas todos aí de Covid e tudo mais já estariam, pelo menos, imagina-se, solucionados, ou pelo menos encaminhados, solucionados não, mas pelo menos encaminhados no que se refere a controle. Está certo, então? Notícias de bastidores, Polícia Federal tem uma grande chance de ser também a prova adiada para o segundo semestre. Por conta do quê? Por conta da pandemia que nós estamos vivendo e muito mais é porque a outra prova que o Sebrasp estava coordenando da Polícia Rodoviária Federal foi suspensa, teve esse fim já por uma liminária da Justiça do DF, não é? Justiça Federal do DF. Legal, então? Então, espero que você aproveite essa notícia e se você está estudando para a PF, se está meio enrolado ainda, continue estudando firme e forte e não desanime do seu sonho. Legal? Dê uma olhada nos links aqui embaixo, tem todos os meus livros mais baratos que uma pizza média. Legal, gente? Se inscreva no meu canal, dê o joinha aí e me propague nas suas redes sociais, vou adorar. Grande abraço para você. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.